Fernando Boa noite senhoras e senhores Essa é a minha missa Ianta Ela que vem representando Ianta Candidata em posição Com todo o tempo Nossa gloriosa minha missa Receba-nos em seus braços Na certeza de que a senhora Agora é lá em nós Defenda-nos das fechas Dos negativos E das demônios Que com o seu vento A senhora varra todas as nossas dúvidas E que o fogo do seu amor Aqueça aos nossos corações Que essa E eu sei Que essa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL